Em menos de quatro horas, a Polícia Militar de Linhares conseguiu recuperar dois veículos roubados. As apreensões aconteceram nesta segunda-feira. Um deles é um Corsa de placas MPY-0690 que foi encontrado escondido na garagem de uma residência no bairro Planalto. A polícia descobriu que um mecânico já estava fazendo reparos no carro. O resultado foi de dois jovens de 21 anos levados para a 16ª Delegacia Regional. Eles foram presos com simulacros de arma de fogo. Perguntado se em Linhares existe uma quadrilha especializada em roubos de carros, o delegado-chefe da 16ª, Walter Barcelos, disse que acredita sim na existência de grupos diferentes. Pela característica dos veículos, pelo modo operando, já identificamos autores. Eles fazem parte da mesma família. Então, tanto esse município quanto nós já estamos pedindo a prisão deles. Cerca de quatro horas depois, os policiais militares conseguiram localizar um outro carro com restrições de furto e roubo na região do centro da cidade. Era o Gol de Placas MPB-8865 que estava estacionado quando foi encontrado. Dentro dele, a polícia encontrou aparelhos de som que também foram furtados. Entre tudo o que foi apreendido, além do carro, estão quatro cornetas, dois alto-falantes, a bateria do veículo e um pneu reserva. A proprietária, uma jovem de 21 anos, já compareceu à delegacia para reaver o veículo. Para o delegado Walter, além do policiamento, a própria sociedade pode ajudar para evitar casos de furto ou roubo que tem acontecido com frequência em Linhares, Soretama e Rio Bananal.